Patrimônio dos humoristas Marcelo Adnetti e Fábio Polchá O Celo Adnetti, no início de 2023, ele e o ator Matheus Solano compraram uma propriedade em Minas Gerais. Mas atualmente, ele vive numa casa grande no bairro do Joá, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações, o imóvel é avaliado em 4 milhões de reais. Segundo informações do site Tadourer, Marcelo Adnetti tem uma fortuna estimada em 3 milhões de dólares, cerca de mais de 13 milhões de reais. A estreia de Fábio Polchá foi no palco em 2005, quando montou a peça em Fraturas. No mesmo ano foi convidado para o Zorra Total. Em 2016 ele foi contratado pela Rede Record, onde tinha um salário de 400 mil reais por mês, ficando no canal até 2018. Segundo algumas informações, seu cachê atualmente é em torno de 100 mil reais a 200 mil reais por show de stand-up. Informações do Jornal do Bolsão, seu faturamento mensal está entre 1 milhão de dólares a 2 milhões de dólares, e sua fortuna é estimada entre 20 milhões de dólares a 50 milhões de dólares.